Pois é, né? Que semana! Bom, meus queridos e minhas queridas, eu sei que muitas pessoas na internet estavam extremamente ansiosos por esse momento, né? Onde eu chego aqui em frente às câmeras e peço desculpas pra vocês. Então, pra gente já começar esse vídeo com o pé direito, eu, Gabs, venho aqui pedir desculpas aí pra todos vocês que estão me assistindo neste exato momento. Eu realmente não fazia ideia de que tinha tanta gente imbecil assim na internet. Pois é, rapaziada. Parece que eu, de fato, toquei num vespeiro da internet, né? Olha só que maravilha. Alguém aceita um cafezinho aí? Cafezinho aqui, ó. Tá lacração, tá ligado? Eu preciso desse café pra repor aqui as minhas doses diárias de lacração pra vocês. Vamos lá, galera. O que que aconteceu? Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui a respeito da situação da Junli, que no caso é uma youtuber que fez um vídeo zoando mulher na net e que acabou dando muita repercussão aí na internet. Eu aproveitei esse momento pra fazer um vídeo a respeito da situação e dar os meus dois centavos sobre tudo que tava acontecendo. E nesse vídeo em específico, eu decidi tocar uma abordagem diferente do que as que eu toco nos vídeos aqui que vocês veem no canal. Que, no caso, foi uma abordagem mais brincalhona, mais da zoeira, né? Fiz várias piadas ao longo do vídeo porque eu não achei que o assunto tinha tanta seriedade assim pra eu tratar como normalmente eu trato um vídeo, como, por exemplo, o vídeo do crítico aqui no canal. E, além disso, eu também aproveitei o meu vídeo pra tentar ser o mais respeitoso possível com a Junli, apoiá-la sobre toda a questão que tava acontecendo com ela no Twitter, que a galera tava ameaçando, tava falando umas atrocidades pra ela. E, além de ter dado razão em vários pontos do vídeo dela e criticado somente dois pontos em específico onde eu achei errado o fato dela ter generalizado todas as mulheres. Eu achei necessário fazer esse resumo do meu vídeo aqui pra vocês logo de cara, né? Porque eu percebi que muitas pessoas nem se deram ao trabalho de assistir aquele vídeo pra ver isso que eu falei pra vocês. E, ao mesmo tempo, tava falando sobre ele com muita propriedade na internet pra falar algumas atrocidades aí que eu vi ao longo desses dias que eu já vou colocar aqui pra vocês também. Então, tendo em vista a repercussão que aquele meu vídeo acabou dando, eu achei necessário trazer essa segunda parte pra vocês com algumas satisfações, explicações e também algumas críticas bem interessantes aí que eu espero que vocês reflitam. Eu sei que isso vai ser muito difícil de entrar na cabeça aí de boa parte dos babuínos aí que simplesmente decidiram me xingar, ignorar todos os pontos que eu levantei naquele vídeo e, por último, mas não menos importante, culpar a minha namorada pelo fato de eu ter feito aquele vídeo. E esse ponto eu tô extremamente ansioso pra chegar lá. Vamos lá, então, galera. O primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui em alto e bom tom é a respeito das pessoas que tiveram alguma discordância com o meu vídeo. Nessa parte em específico, eu preciso dividir isso em dois grupos diferentes de pessoas. pessoas que discordam da minha opinião como criador de conteúdo e babuínos. Eu sei que pra algumas pessoas pode parecer muito óbvias duas coisas, mas pra outras não. Então eu vou fazer questão de deixar tudo bem explicadinho, bem desenhadinho pra que não haja aí pessoas distorcendo alguma coisa que eu falei. Então vamos lá. Esses comentários que vocês estão vendo agora na tela são de pessoas aí que comentaram no meu vídeo, que comentaram em algum tweet meu e que discordaram de uma ou outra ideia do meu vídeo que vieram falar comigo de forma respeitosa, como uma conversa falando que eu errei em algum ponto, que eu posso ter entendido errado em algum ponto. Vocês podem ficar à vontade pra ir pausando esse vídeo pra vocês entenderem melhor as críticas aí. Vocês veem aí que de fato são pessoas que não concordaram com os meus pontos no vídeo. E essas pessoas que vieram falar isso como seres humanos normais, que discordam de ideias de outras pessoas, eu venho aqui agradecer a você. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por ter discordado ou até mesmo concordado com algum ponto meu de forma respeitosa, porque é isso que eu prezo aqui no meu canal. Em praticamente todos os vídeos que eu trago aqui, eu sempre deixo muito claro que eu procuro algum tema pra trazer no canal com a finalidade de levantar alguma discussão, de levantar alguma conversa, seja uma conversa onde a gente tá concordando com alguma coisa ou discordando de alguma coisa. Então não, galera. Eu não tenho problema com pessoas aí que discordaram de uma ou outra coisa que eu possa ter falado naquele vídeo. Tá tudo bem, acontece, eu sou um criador de conteúdo, eu não sou Deus. Eu não sou Jesus Cristo, eu não sou um bastião da moral, eu não sou nada. Eu não tenho pra me pagar como nada aqui. Eu sou uma pessoa conversando com o meu público e dando a minha opinião a respeito de alguma outra coisa. Então se algum de vocês teve alguma discordância comigo naquele vídeo e trouxe de forma respeitosa, ó, tamo junto. Obrigado. Valeu aí pela discussão saudável. Agora que eu deixei essa parada muito clara, deixa eu mostrar pra vocês aí o que eu considero babuínos. Pessoas que simplesmente batem no teclado a ponto de diminuir alguma pessoa, xingar, descredibilizar e ser um babaque escroto como essas pessoas que vocês estão vendo agora. Esse tipo de gente aí, pra mim, são babuínos. Pra mim, os comentários de vocês não valem porra nenhuma. E assim, galera, eu tenho plena ciência que esse vídeo vai se enxergar nesse bando de babuíno do caralho e que eles vão continuar fazendo isso aí. E ó, continuem. Eu tô pouco me fudendo, tá ligado? Na verdade, eu até agradeço que vocês façam isso porque facilita muito na hora de eu filtrar as pessoas que eu quero aqui perto de mim, que eu quero assistindo e acompanhando o meu conteúdo. E também que estejam presentes nas minhas redes sociais. E babuínos igual vocês aí, esse bando de incel maluco, moleque aí de 14 anos que sai xingando por nada. Eu não quero perto de mim. Some, vaza, vai pedir farinha láctea pra sua mãe ou alguma coisa do tipo. Eu não quero você aqui. Assim como eu também não quero você lá no meu Twitter. E eu sei que a galera ficou falando lá que ah, o Gabs tá bloqueando geral aí que tá falando merda dele. Ué, esse tipo de comentário aqui. Meu irmão, bloqueia o meme com muito orgulho. E pode fazer tweet comemorando aí que eu te bloqueei e tudo mais. Eu sei que esse é um dos únicos momentos aí da sua vida que você tem o mínimo de relevância aí. E você precisa usufruir desse momento pra compensar o amor paterno que você não tem. Então fica à vontade, comemora aí. Faz festa, faz post, fica à vontade. Você não vai ter espaço nas minhas redes sociais. Então pode ficar nessa sua bolha de maluco igual a você. E sejam felizes, tá? E lembrando, estou falando dos babuínos. Não tô falando da galera que veio discordar do meu vídeo, que veio conversar na moral, que veio trocar ideia, que veio apresentar algum contraponto, alguma coisa do tipo, tá? Essa galera eu quero comigo. Agora vocês carentes aí, eu quero que se foda mesmo com todas as letras. Eu não vou abaixar a cabeça pra vocês, cara. Perfeito. Eu acho que eu já deixei claro em alto e botão que eu não tenho nada contra pessoas que discordam de mim. Somente desse bando de carente aí que eu já vou entrar em mais detalhes mais pra frente. Mas enfim, vamos pro segundo ponto. Muitas pessoas aí quiseram passar pra frente uma narrativa de que eu tava tentando cancelar a Junli, que eu tava tentando acabar com a vida dela, com a carreira dela e os caralho a quatro. Puta que pariu, mano. Caralho, velho, caralho. Mano, é um bando de animal, velho. É um bando de animal do caralho, velho. Vocês viram o meu vídeo? Vocês viram que eu concordei com ela em praticamente 90% do vídeo e que eu somente critiquei as generalizações que ela fez? Eu acho que não, né? Até porque como muitos de vocês falaram, né? Vocês droparam ou vocês nem assistiram o vídeo, como eu tô botando aí na tela, né? Muitas pessoas aí falando com muita propriedade do meu vídeo, como se eu quisesse acabar com a vida da menina. Só por eu ter discordado de dois pontos do vídeo dela. E aí eu ainda por cima dei razão pra ela, pra galera que tava passando do ponto no Twitter e ainda falei, se você quiser ir atrás de justiça pra galera que tá passando do ponto com você, que tá te ameaçando e os caralho a quatro, como algumas das pessoas que eu mostrei no meu primeiro vídeo, você tem total meu apoio, velho. Tá certa? Tipo, caralho, mano. Eu não sei como colocar isso de forma mais óbvia, velho. Eu não quis cancelar a menina. Junli, se em algum momento você achou que eu tava querendo fazer isso com você, eu, Gabs, peço desculpas pra você. Em nenhum momento eu quis aquilo. Eu quis pontuar algumas questões que não eram piadas suas, e a gente já vai chegar nesse ponto, e quis explicar por que que eu achava algumas dessas questões problemáticas pra trazer um debate com a galera. Era só isso. Então, caralho, mano, vocês são muito emocionados, velho. Mano, vocês provaram exatamente o ponto que eu falei no meu primeiro vídeo, velho. A galera é emocionada. A galera não pensa, a galera vai de manada. Quer a maior prova disso? Antes do meu vídeo estrear, eu já tava recebendo esse tipo de comentário aqui. O pessoal nem sequer tinha visto o meu vídeo, tinha visto o que eu tinha pra falar, e já tava assumindo automaticamente que eu ia escorraçar a menina e ia querer cancelar a carreira dela na internet. Meu Deus, cara, meu Deus, velho. Às vezes, eu tenho cada vez mais provas aí que me convencem de que o Asilo Arkham deveria ser permitido no Brasil, tá ligado? Porque, porra, onde já se viu criticar respeitosamente algum criador de conteúdo na internet, né? Onde já se viu uma porra dessa? Não existe isso, né? Beleza, então. Acho que ficou bem claro esse meu segundo ponto aí pra deixar bem claro que eu não queria cancelar a Juli. E eu nunca quis cancelá-la. Eu quis trazer a situação dela, que era uma situação que estava em alta, pra falar a respeito do que eu achava sobre aquela situação que estava em alta e tentar trazer um debate com vocês. Era só isso. Se você concordou comigo ou discordou de mim, isso é outra história. E eu achei que eu já tinha deixado isso muito claro com outros vídeos que eu já fiz aqui no canal a respeito de outras pessoas, de outros criadores de conteúdo, a diferença de quando eu quero cancelar e criticar alguém. Por exemplo, o Burn It Show, aquele youtuber latino que eu fiz dois vídeos aqui no canal a respeito, aquele maluco lá, eu queria cancelar com todas as letras. O crítico, outro pau no cu do caralho que eu queria cancelar. Essas pessoas sim, vocês podem falar com todas as letras que eu estava tentando cancelar no meu canal e eu não tenho o menor problema de assumir isso aqui. Não era o caso com o vídeo da Juli. Fechou? Ficou entendido pra vocês? Então agora vamos pro terceiro ponto da parada que são as piadas da Juli. Eu pego meu celular aqui neste exato momento e eu faço um pix de 3 mil reais pra qualquer pessoa aí que confirmar naquele meu vídeo que eu quis de alguma forma censurar ou proibir a Juli de fazer as piadas dela. E você não vai achar. Porque eu não fiz isso. Porque eu não tenho problema com o fato dela fazer as piadas que ela faz no canal dela. A única coisa que eu fiz ao longo de todo aquele meu vídeo foi brincar com as piadas dela. Foi falar que as piadas eram cringes e de quinta série. Só. Em nenhum momento daquele vídeo eu falei que ela não poderia fazer aquelas piadas, que ela está errada em fazê-las, que ela deveria parar de fazê-las. Eu não falei isso. Eu usei as piadas dela pra fazer algumas piadas em cima das piadas dela. A única coisa que eu falei é que aquelas piadas não me agradavam. Não era o meu tipo de humor. Mas até aí, foda-se. Porque eu não sou o público-alvo dela. Então assim, galera, eu realmente não entendi. Eu não entendi porque tantas pessoas ficaram indignadas aí comigo fazendo piadas sobre as piadas dela. Ela pode fazer as piadas dela, mas eu não posso fazer piada sobre as piadas dela. E a galera já pegou uma pilha absurda como se eu estivesse querendo botar uma fita na boca da menina pra ela não fazer as piadas dela. Tanto que, olha só que interessante, teve um momento daquele meu vídeo que eu falo a respeito do vídeo dela onde ela faz uma piada sobre mulher ter que lavar a louça na cozinha. E eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu acho que é necessário. Vai lavar a louça? Tem tanto tutorial aí pela internet ensinando como cuidar da casa e ela tá medindo a roupa dos outros na rua. E isso que ela disse, eu interpretei como uma piada. Meu Deus, cara, meu Deus, eu não sei o que é mais cringe nessa porra. Não sei, é o vídeo da mina na rua ou se é esse humor de 2015, tá ligado? Tipo, novamente, nada demais. É piada, tipo, sem graça, na minha opinião, tá ligado? Tem gente que consome, tem gente que gosta. Pra mim, eu só acho cringe, tá ligado? Mas tá tudo bem, vamos continuar com o vídeo. Então, tipo, cara, qual que é a porra do problema? Tá ligado? Eu não entendi de onde que o pessoal tirou essa nóia aí de que eu tava querendo militar em cima das piadas da menina. Sendo que algumas dessas piadas de quinta série que ela fez, inclusive, eu também faço às vezes com a Juliana lá nas gravações com o Souzones ou até mesmo em off com ela, velho. Não tem problema em piada, mano. Eu só pontuei as minhas diferenças com questões que não eram piadas. Eram opiniões. E é isso, galera. No final das contas, são discordâncias de opiniões. Ela tem a opinião dela, eu tenho a minha opinião. Eu discordo pra caralho de algumas das opiniões que ela expressou não somente naquele vídeo como nos comentários e eu pontuei por que que eu discordo e tá tudo certo. É a minha visão sobre essa parada. Eu não disse que ela tá cometendo crime ou que ela é misógina ou os caralho a quatro. Eu não falei isso. Em nenhum momento do meu vídeo eu falei aquilo. É extremamente diferente ela ter uma opinião que eu acho paia e discordo da opinião dela do que ela ter um discurso criminoso. Como é o caso do crítico, por exemplo, que eu trouxe vários discursos criminosos que ele teve lá no canal dele. Bom, galera. Partindo aqui pro próximo ponto do meu vídeo e esse também é extremamente importante e era um dos tópicos que eu mais queria falar aqui porque foi um que mais ficou engasgado aqui na porra da minha garganta. Vocês se lembram que eu falei pra vocês aí que esse bando de babuíno que saiu comentando merda no meu vídeo, no meu Twitter e os caralho a quatro aí provou o meu ponto do vídeo que a galera era extremamente emocionada? Pois bem. Não foi somente esse meu ponto que foi provado naquele meu vídeo antes mesmo da estreia dele. A galera também conseguiu provar o meu ponto de que mulher se fode de graça na internet. E eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê disso. Naquele meu vídeo sobre a Junli, galera, eu falo a respeito da Juliana, tá? Eu não falo a respeito dela num contexto de treta com a Junli nem nada do tipo. Eu cito algumas situações aí que a gente acabou vivenciando juntos aí desde que a gente começou a namorar. Beleza. Essa foi a única citação à Juliana naquele vídeo. Eu entendo perfeitamente de que isso que eu tô prestes a falar pra vocês agora pode ser muito difícil aí pra entrar no cérebro liso aí de alguns dos babuínos que tão me assistindo neste exato momento. Mas, ó, fica sossegado, tá? Eu vou explicar lentamente aqui, calmamente. Eu não vou nem cortar esse trecho pra que você não fique confuso, tá bom? Tá comigo aqui? Então, beleza. Vem cá. Vem cá que o pai explica, ó. Qual que é o nome desse canal aqui? É Gabs. Isso, certinho, meu amigo. Quem é Gabs? Sou eu. Eu sou o Gabs. Pois é, parabéns, ó. Tá indo muito bem, tá bom? Quem que é o dono desse canal aqui? Sou eu. O Gabs, o proprietário. Pois é. Eu não tenho nenhuma outra pessoa que comanda o canal comigo nem nada do tipo. Eu sou o dono do canal. Eu sou o CEO dessa porra. Eu sou o dono dessa empresa aqui. Eu sou o protagonista dos meus vídeos. Eu determino qual vídeo eu vou fazer ou deixar de fazer aqui no canal. Não é a Juliana. Eu sei, calma. Isso deve ser muito difícil de absorver pra vocês aí porque vocês não têm a menor mentalidade pra entender que um relacionamento saudável onde a mulher não fica opinando sobre tudo que o cara faz e vice-versa, isso de fato acontece. Sabia que a Juliana também tem um canal dela não somente no YouTube como também na Twitch assim como ela tem o Twitter dela, ela tem o Instagram dela e olha só que maravilha. Eu também tenho o meu Twitter, eu também tenho o meu Instagram, eu também tenho o meu canal da Twitch mas olha só que bacana. A gente tem um canal juntos e não é esse canal aqui. A gente tem um canal chamado Gabis e Ju. Tem eu e ela na fotinho. Então quando você bate o olho naquele canal no nome e na foto você entende que é um projeto nosso que é um canal nosso e lá naquele canal as duas pessoas tomam as decisões do tipo de conteúdo que vai ter naquele canal. Mas olha só que interessante, né galera? Isso não impediu esse bando de babuíno do caralho aí ficar tirando conspiração do cu dizendo que eu só fiz aquele vídeo porque a Juliana mandou porque eu queria agradar ela porque qualquer pessoa que ela cria treta no Twitter eu quero fazer vídeo pra protegê-la e eu não sou mais o mesmo eu não sei o que. Uma caralhada de gente falando essa mesma porra. Totalmente tirada do cu. Eu não sabia que vocês dormiam com a gente na mesma cama porque eu acho engraçado vocês tão falando com tanta propriedade assim do meu namoro como se vocês soubessem tudo que acontece mas é interessante olha só que novidade, né? Sabe aquele meu vídeo que eu fiz da Junli? Pois é a própria Juliana discorda de alguns pontos meus daquele vídeo pois é mas aí fica complicado, né? Porque como assim? Eu só fiz aquele vídeo pra agradar a namorada porque a namorada tretou com a Junli e os caralha quatro e eu só tô fazendo aquele vídeo por ela, né? De acordo com a narrativa de vocês é isso então como assim? Ela teve alguma discordância comigo naquele vídeo que foi conversado comigo em off Não, amor da minha vida bebezinho de mamãe Eu não fiz aquele vídeo porque a Juliana pediu ou porque ela mandou ou porque ela me manipulou nem nada do tipo Sabe por que eu fiz aquele vídeo? Porque era um assunto em alta e eu queria trazer uma discussão a respeito do assunto no meu canal e por isso que eu Gabs decidi pegar aquele tema falar a respeito daquele tema no meu canal com as minhas visões e com as minhas opiniões Então se você tem alguma discordância ou alguma coisa do tipo não vai botar no cu dela porque o vídeo é meu Só que vocês não se aguentam, né? Vocês se aproveitam do fato de que vocês não vão muito com a cara da Juliana pra tacar isso nas costas dela como se ela tivesse culpa na parada Sabe qual é o envolvimento dela nessa treta com a Junli? Fazer uma piada no Twitter dela que é essa que você tá vendo na tela agora E aí essa é a parte, brother que eu não consegui entender até agora Tipo assim o fato da Juliana ter feito um tweet fazendo uma piada com a Junli e o fato de eu ter feito um vídeo no meu canal dias depois trazendo os meus dois centavos a respeito de toda essa situação que estava em alta e não é a primeira e nem a última vez que eu vou trazer um assunto em alta aqui no canal Já fiquem avisados E aí a galera associou essas duas coisas pra chegar na conclusão de que eu fiz aquele vídeo pra agradar a Juliana porque a Juliana tava fazendo minha cabeça porque a Juliana estava mandando eu fazer a coisa Irmão qual que é o problema de vocês, cara? Novamente a porra do canal é meu Se eu falei alguma coisa se eu me equivoquei em algum ponto ou se algumas pessoas tiveram discordanças comigo ó, bato no peito e assumo Mas para de querer ficar botando a culpa na minha namorada só por ser minha namorada Então meus parabéns meus consagrados vocês conseguiram provar o ponto do meu vídeo em que em muitos os casos mulher se fode de graça A Juliana tomou no cu pra caralho recebeu uma porrada de comentário aí culpando ela pelo meu vídeo simplesmente por ela ser minha namorada Não tem nenhum outro motivo nenhuma outra argumentação inteligente não, não é a namorada do Gabs Então ela deve fazer a cabeça dele porque eu não gosto dela Não vou com a cara dela não vou com a cara das opiniões dela Então porra só pode ser ela, né que tá fazendo a cabecinha do maravilhoso Gabs aí que mudou tanto Tadinho O Gabs era tão politicamente incorreto na época que ele gravava com o Alex e o Maurício lá no canal dele os caralha 4 Mas é engraçado, rapaziada nessas horas aí eu percebo o quanto que a galera robotiza os criadores de conteúdo porque assim esses vídeos aí que eu citei pra vocês tudo mais que eu gravava muitos anos atrás eu tava tipo no começo da minha vida adulta que eu fazia piada pra caralho errado aí junto com os meus amigos e tudo mais isso aí aconteceu em meados de 2012 e 2013 Agora vamos fazer um exercício? Vamos pegar o ano que eu comecei a namorar com a Juliane que eu comecei a conhecê-la melhor Isso foi em 2020, rapaziada De 2012 pra 2019 eu virei outra pessoa meus consagrados eu passei por tanta coisa tanta merda na vida tanta situação que amadureceu minha cabeça pra caralho que eu mudei, velho Eu acho que existe uma outra palavra pra isso, né como é que as pessoas falam mesmo? Evolução, né? Pois é Às vezes as pessoas evoluem, rapaziada Às vezes essas pessoas mudam de ideia independente se é relacionada a convivência com amigos ou alguma namorada ou namorado com outra pessoa que seja Eu sou uma pessoa e a Juliana é outra Eu não compartilho no mesmo cérebro com ela Tem muitas coisas aí que ela faz ou deixa de fazer que eu também discordo da mesma forma que ela também discorda de mim E tá tudo bem, caralho Eu não sei da onde que veio essa mentalidade escrota de que um relacionamento saudável onde pessoas concordam e discordam e vivem juntos não exista, tá ligado? Eu não sei da onde que veio essa merda, velho Tira a emoção de vocês do cu, brother Eu vi também que a Jun Lee postou um vídeo no canal dela aí respondendo algumas das coisas que falaram aí a respeito dela no Twitter aí focando também especialmente nas acusações mais agressivas aí pra cima dela E cara, eu achei um bom vídeo tá ligado? Eu discordo de alguns pontos aqui e ali mas eu não vou ficar entrando em detalhes aqui porque senão eu vou ficar estendendo mais essa porra Mas no final das contas eu achei um vídeo ok, tá bom? Os pontos de discordância concordamos em discordar e tá tudo bem Eu não sou obrigado a concordar com todo mundo que eu vejo na internet assim como você também Mas teve um ponto interessante que a Jun Lee tocou no vídeo dela e que eu concordo 100% com ela Mas eu queria colocar aqui nesse vídeo pra trazer de reflexão pra vocês aqui também e mostrar uma paradinha que eu vi circulando no Twitter aí nesses últimos dias Eu esqueci de dizer mas eu fiz uma piadinha com a mulher do Melzinho que ela tá colocando estimulante no Guaraná dos amigos sem eles perceberem E teve uns caras que estavam argumentando como se eu tivesse dizendo que o Stu tá liberado e que eu tô romantizando isso sendo que não foi isso que eu disse Só que depois de dar o Melzinho ela também não vai poder reclamar se eles quiserem comer ela, né? Eu falei que se eles tivessem vontade ela não ia poder reclamar deles ficarem com vontade Porque a garota simplesmente deu a p*** de um estimulante sexual pros amigos E qualquer idiota que não esteja na maldade comigo consegue entender o que eu quis dizer Só pra deixar claro desde já no meu vídeo em questão eu nunca levantei essa questão até porque eu entendi aquilo que ela falou como uma piada mesmo, né? Eu até fiz uma brincadeira lá coloquei eu olhando pra tela porque eu, enfim piada cringe, tá ligado? Essa foi a piada que eu quis fazer em cima da piada dela Mas é foda, né, rapaziada? A galera fica pegando um trecho do vídeo dela e fica espalhando aí uma narrativa que ela nunca disse que ela nunca nem sequer deu a entender, né? Pois é, que interessante, né? Eu vi circulando esse quadrinho aqui que eu não vou mentir que tá muito bem desenhadinho aí, parabéns você tem talento aí pra desenho Eu só acho que você não tem muito talento aí pro português básico, né? Porque você cometeu alguns erros bem grotescos aí nos seus quadrinhos, né? Acho que você deveria rever isso aí que seria interessante Mas ele fez esse quadrinho aqui que eu achei muito interessante também Onde a Junli fala assim Não me sinto oprimida E aí eu ali com uma cara de psicopata digo Você é uma vergorra para seu sexo E aí, novamente, rapaziada eu vou fazer aqui o desafio da grana pra vocês, tá bom? 3 mil reais no Pix pra pessoa que achar aí o trecho que eu falei aquilo no meu vídeo E eu vou dar um spoiler pra vocês desde já Vocês não vão achar aquilo no meu vídeo porque eu nunca falei aquilo Nem sequer deem a entender O máximo que eu falei naquele vídeo foi na parte que eu tava falando a respeito de uma opinião dela que eu considero paia e eu falei Porra, eu fico até triste vendo isso vindo de uma mulher, tá ligado? Porque eu acho paia essa opinião Por acaso eu falei em algum momento que ela era a vergonha pra todas as mulheres do mundo? Por acaso eu falei que ela não podia ter aquela opinião? Não Eu não falei Eu só discordei e vida que segue Mas a galera simplesmente decidiu acreditar nessa narrativa e começou a fazer vários quadrinhos aí como se eu tivesse sendo o feministão revoltado que vai apontar o dedo na cara das mulheres aí e falar Você não é um exemplo de mulher aí Você é uma vergonha pro seu sexo Caralho, mano Às vezes eu me sinto falando com uma turma de quinta série, tá ligado? Mano, é muito é muito imbecil É muito idiota que uma conversa uma discordância de opiniões uma opinião dela que eu achei paia e eu trouxe no meu vídeo junto com os meus motivos aí por eu ter achado paia já faz com que o pessoal comece a assumir que eu tô querendo ditar como ser uma mulher Que porra é essa, mano? O que me deixa desacreditado que deixa a cabeça do palhaço louca aqui é que as próprias pessoas que divulgam essa arte sabem disso como é nessa print que você tá falando aqui que a pessoa viu o vídeo sabe que eu não falei isso sabe que eu não dei a entender isso mas tá passando a arte pra frente só pra disseminar mais coisa que eu nunca falei, né? Mas aí tá tudo bem, né, galera? Porque eu sou uma pessoa mais inclinada pra esquerda então tá tudo bem Com a Junli é um problema porque coitada da Junli, né? Mas quando é com Gabs aí tá tudo safe aí tem que bater aí no feministão, tá ligado? Foda-se, foda-se, tá ligado? Tá tudo certo é meme é pra rir os caralho é quatro Mano, vocês são hipócritas, velho Vocês são hipócritas vocês são ridículos vocês são um bando de babuínos do caralho e eu não quero vocês no meu canal Papo reto mesmo, velho eu não tenho papas na língua eu já tô há 17 anos nessa porra pra ficar nossa veja bem não sei o que veja bem é o caralho eu quero vocês longe daqui se fodam sumam vazem vão pra casa do caralho eu não faço a menor questão que pessoas como vocês aí que tem esse tipo de discurso estejam aqui no meu canal eu não quero esse tipo de público vai embora daqui vaza quem eu faço questão que esteja aqui no meu canal são pessoas que saibam conversar que saibam discordar de alguma ideia minha que saibam fazer algum contraponto aí algum vídeo meu de forma respeitosa pra gente poder conversar pra gente poder debater pra gente poder ter um papo da hora é esse tipo de gente que eu quero eu não quero esse tipo de babuíno maluco, psicótico perto de mim então se você é uma dessas pessoas se a carapuça serviu vai embora por fim rapaziada pra encerrar com esse vídeo de vez eu queria falar um pouco diretamente aqui com a Junli porque provavelmente ela tá assistindo esse vídeo agora ou até mesmo esse trecho enfim Junli eu quero falar diretamente com você beleza? se em algum momento aí por conta daquele meu vídeo você achou que eu queria te cancelar de vez ou te esgormitar pra fora da internet ou falar como você deve agir como uma mulher ou os caralha quatro eu peço desculpas eu nunca quis fazer isso com você tudo que eu tava fazendo naquele meu vídeo era opinando sobre uma situação que estava em alta que acontece o tempo inteiro no YouTube e tecendo críticas aí algumas opiniões suas aí que eu discordava e tá tudo bem no final das contas eu sou um criador de conteúdo você é uma criadora de conteúdo eu tenho um tipo de conteúdo e um público-alvo no meu canal e você também tem e tá tudo bem eu não acho que você seja nenhum tipo de criminosa ou misógina nem nada do tipo tanto que ao longo daquele meu vídeo eu trouxe algumas piadas e eu concordei com vários pontos que você trouxe no seu vídeo também isso tá explícito lá tá ligado? é só assistir o vídeo e da mesma forma que eu falei naquele meu vídeo eu não acho certo o que a galera fez com você não acho certo a galera ficar te ameaçando ficar passando do ponto contigo ou até mesmo usando esse meme aí de você se parecer com o Haluka pra ditar o seu caráter que não tem nada a ver com o caráter do Haluka a única coisa que eu achei super válida e que praticamente todos os criadores de conteúdo que eu vi fazerem vídeos a respeito do assunto trouxeram na internet é o fato de você se parecer fisicamente com o Haluka não somente fisicamente como também no seu jeito de falar gesticular e tudo mais até aí tá tudo bem tá ligado? ao meu ver é uma zoeira como qualquer outra que você faz no seu canal da mesma forma que você brinca com outras pessoas as pessoas brincam isso com você também se você não gosta de ser comparado com o Haluka até mesmo na questão da sua aparência eu peço desculpas e eu não sei se isso já não ficou claro o suficiente não somente com o meu primeiro vídeo como com esse aqui agora também mas caso não tenha ficado claro eu não te odeio Jolie e principalmente ninguém quer te censurar por conta das suas piadas você pode fazer as suas piadas à vontade e eu agradeço a todas as pessoas aí que conseguiram discordar de forma respeitosa e trazer um contraponto aí da discussão cara isso é bacana então independente de qualquer tipo de diferença que a gente possa ter em questão ideológica ou qualquer coisa do tipo eu desejo boa sorte pra você com o seu conteúdo com as suas zoeiras e tudo mais tá tudo bem toca o seu rolê aproveita a sua galera seja feliz e da mesma forma que vocês pessoas aí foram contra as covardias que fizeram aí com o Jolie eu fico me perguntando será que vocês vão ser contra também as covardias que fizeram comigo que eu mostrei aqui nesse vídeo também as covardias que fizeram com a Juliana que não tinha absolutamente porra nenhuma a ver com o vídeo que eu fiz aqui vamos ver se agora que as coisas foram esclarecidas aqui essa galera vai ter um mínimo de coerência pra pedirem desculpas aí por terem associado a Juliana com uma coisa que ela não teve absolutamente nada a ver mas eu duvido muito que isso aconteça né já é de se esperar enfim galera eu espero que meus pontos tenham ficado muito claros aqui nesse vídeo e eu acredito que eu tenha deixado bem claro o tipo de pessoa que eu quero aqui me acompanhando e o tipo de pessoa que eu quero que passe longe daqui se você é uma dessas pessoas aí que consegue discordar de forma amingável de forma tranquila sem ficar todo emocionado aí xingando e querendo culpar os outros de uma coisa que eles não tem nada a ver porra do caralho mano muito obrigado por ter apresentado o seu contraponto aí seja no meu último vídeo ou nesse vídeo aqui ou nos comentários ou no Twitter que seja de uma forma decente e eu espero que com isso a gente possa finalmente colocar uma pedra nesse assunto aqui porque honestamente brother cansa tá ligado às vezes cansa ficar explicando o óbvio aí pra pessoas que nem sequer se submeteram a assistir a porra do meu vídeo mas eu senti que eu devia esse vídeo mais pro meu público mais pra galera que me acompanha do que pra essa galerinha aí que eu sei que vai tá vendo esse vídeo independente do que aconteça mas sei lá vai que eu consiga bater na consciência aí de uma ou outra pessoa aí desses malucos que tão vendo o meu vídeo agora né no mais galera eu vou continuar fazendo aqui o meu conteúdo da forma que eu faço trazendo as minhas opiniões a respeito das situações que eu quero trazer aqui no canal se isso lhe traz um interesse pra assistir os meus próximos vídeos aí fica à vontade se você não é inscrito se inscreva aqui no canal cola com nós aí que é esse tipo de gente que eu quero aí caminhando do meu lado e caso não seja o caso pode ir embora a porta de saída é a serventia da casa você não é forçado a assistir os meus vídeos aqui pode assistir outra coisa à vontade se você é uma daquelas pessoas ah o Gabs mudou o Gabs é diferente o Gabs lacrola os caralho é quatro vai embora vai embora não quero você aqui vai assistir outra coisa e seja uma pessoa feliz beleza? com isso galera eu me despeço por aqui então muito obrigado aí pra vocês que assistiram esse vídeo até o final e que não somente saíram julgando sem sequer ver a parada e por fim eu desejo tudo de bom aí não somente pra Junli como também pras pessoas aí que puderam concordar e discordar de mim de forma educada beleza? dito isso galera um beijo pra vocês valeu falou até mais a nós e tchau